E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, um novo vídeo de traré com vocês, uma sugestão aqui de um inscrito que ele ficou quase nos comentários, que é os melhores aliens pra se usar no dia-a-dia. Então vamos lá fazer um top aqui e fica a dica pra você, né? Se você encontrar o Omnitrix algum dia pra você usar esses aliens no seu cotidiano. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas primeiramente, se já for parar pra pensar, todos os aliens tem sim uma utilidade assim no dia-a-dia, tipo, porque o Ben ele é um super-herói, então no dia-a-dia dele todos os aliens que ele tem ali serviriam pra alguma coisa no cotidiano dele. Mas por exemplo, numa situação tipo do Beco do Calor, que o Ben ele usou a ameaça aquática só pra tacar uma água ali, refrescar a galerinha, né? Tacar uma água na esté, entendeu? Construções assim mais normais. Então vamos pegar aqui a vida de nós mesmo, nós brasileiros, tipo eu ou você que tá assistindo esse vídeo aqui, usar ele pra estudar ou trabalhar. Vamos ver aqui quais seriam os aliens mais úteis para essas situações. Primeiramente o XLR8, ou qualquer alien de velocidade também tá valendo, a raia jato acelerado pra situações que eu vou falar aqui, mas é porque o XLR8 com certeza ele tem mais dinâmica pra correr, que ele tem o controle da fricção, mas os outros dois também tão valendo. E no episódio de Adeus Já Vai Tarde, o Ben usa o XLR8 pra limpar o quarto dele rapidão ali, ainda pegar uns pontos extras, entendeu? Situações assim de velocidade, de velocidade, de velocidade são aliens apropriadas. E até mesmo dá uma trapaceadinha, eu sei que é errado. É, mas o próprio Ben usou isso no episódio dos desnaturados, que o Ben usou o XLR8 pra trapacear ali no jogo de beisebol e tudo mais. Dá pra usar em situações assim, pra você usar a super velocidade sem que ninguém o visse. E também pra chegar em lugares mais rápidos, tipo, ah, vamos supor aqui, pra estudar, né? O cara mora no Brasil, aí ele é manjado, quer estudar lá em Harvard. Aí ele vira o XLR8, chega lá em dois palitos, ninguém vê, pô, chegou. Arraia jato também, né? Ele voa em super velocidade, chegou lá em dois palitos, pronto. Agora, o acelerado, você tem que ter mais cuidado com isso que o acelerado, ele não tem o controle da fricção, que nem o XLR8, e nem voa super rápido, nem o arraia jato. Então, na hora de frear ali, você tem que ter cuidado com isso que, mano, se ele não conseguisse frear e batesse lá no portão, então ele ia descobrir a realidade. Aí não ia dar muito certo, entendeu? Por isso que eu acho que seria melhor o XLR8 ou o arraia jato nessas situações. Mas, é isso, aliens rápidos seriam úteis pra situação, assim, de chegar num lugar rápido, de fazer alguma coisa bem rapidão, é isso. Artrópole. Aí você fala, Daniel, por que você não usa o Massa Cinzenta, que é mais inteligente, no próprio episódio Desnaturados. É engraçado, num só episódio, o Ben usa dois aliens pra trapacear, né? Enfim, mas o Ben usou o Massa Cinzenta pra trapaceá-lo no jogo lá, pra descobrir quanta Jujú Bust tinha, né, que o Massa Cinzenta é inteligente, então ele conseguiu fazer o cálculo lá bem ligeiro, hein, sim. Mas, no caso, o Massa Cinzenta, por mais que ele seja mais inteligente, tem aquele negócio da personalidade do usuário, entendeu? Tipo, se você, que fosse usar o Massa Cinzenta, e você não fosse um cara que manjasse de exatas e tudo mais, você ia conseguir fazer, responder as perguntas, ia, só que você não ia tá entendendo o que você mesmo tá falando, igual o Ben. Agora, o Artrópode não, o Artrópode, ele ia tá entendendo, por causa que ele tenha a personalidade dele arrogante e tudo mais, aí isso faz com que ele entenda o que ele tava falando, as coisas inteligentes, onde ele sabe. Tanto que, no episódio A Terceira Vez É Mágica, o Hulk, ele sugeriu que o Ben virasse o Artrópode, pra ele poder ler aqueles livros lá de magia com mais sabedoria, entendeu? Por causa que o Artrópode realmente poderia ler ali, estudar de boa, entender tudo. Outro ano em que se adequaria a uma situação assim, seria o Podrão, só que só na vibe da Química, porque o Podrão manja de Química. Agora, o Artrópode, ele manja de várias outras coisas, né? Porque ele é muito inteligente mesmo. Então, é isso. Massa Cinzenta, por mais que ele seja bastante inteligente, ele não seria mais viável. O mais viável seria aí o Artrópode, pra essas situações. Então, temos aqui o Ultra-T, que o Ultra-T, eu acho que todo mundo já sabe o porquê, né? Porque, ah, vamos supor que você tem um Nokia tijolão. O celular já é um celular azão bravo, aí, né? Tipo, indestrutível. Aí, vamos supor que você quer deixar ele mais indestrutível, quer ser indestrutível nível Atrociano, nível ou pior, pronto. Aí, sei lá, Turbina, usando Ultra-T, né? Dá umas melhorias ali, poder jogar uns jogos bem massa e tudo mais, entendeu? Dá pra incrementar ali, incrementar seu laptop, seu PC, seu notebook aí, pra aguentar jogos bem pesados. Você quer dar uma varreda na casa? Ah, é só incrementar no aspirador de pó. Aí, pronto, virar um aspirador super melhorado. Aí, dá pra casa muito mais rápido, entendeu? E, se você fosse fublau, né? Porque o Ultra-T só não faz o que o chip e o guarda do Asimuth fazem, né? Que é se transformar lá na tecnologia sem ter que incrementar. Por causa que o Ultra-T não é fublau. Mas, se ele fosse, ele poderia... Ele teria um mapa na cabeça de várias tecnologias. Ele poderia, sim, usar pra virar uma nave ali e fazer a mesma coisa que o XR-8, entendeu? Chegar num lugar muito rápido. Então, o Ultra-T realmente é um mapa bastante útil em situações cotidianas. O Contratempo, essa aí, não precisa nem falar, né? Porque o poder de voltar no tempo é uma coisa que todo mundo queria fazer pra resolver muitas coisas do cotidiano. O próprio Ben usa isso, não precisa de ovos grátis. Ele usa o Contratempo pra meio que ver o que foi que aconteceu. O casal dos ovos, da Nathalie, né? O que foi que aconteceu. Aí, vamos supor, alguém rouba seu celular. Aí, você vê o Contratempo. Você vê a cena, o que aconteceu. Seja ela com a polícia, fazer o boletim. Ou como você mesmo tem poder. Você mesmo pode ir atrás do cara, entendeu? Ou vai acontecer alguma coisa. Um acidente. Você para o tempo, né? Você tem ali o controle, o domínio do tempo. Você para o tempo antes de acontecer essa coisa. E até essa cena aqui, que esse canal que é muito brabo, né? Ele faz umas animações bem brabo de Ben 10. Aí, parece que é verdade mesmo. Vou deixar o link na descrição pra vocês verem, se você não conhece. Ele fez isso aqui que, mano, é uma situação tão normal, né? Você derruba um copo, aí queima seu computador. E meio que a condição é uma coisa semelhante comigo. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas, enfim. Você vai lá, vira o Contratempo, volta no tempo. E nada disso aconteceu, entendeu? Então, realmente, o Contratempo é um alien do povão aí. Todo mundo usaria o Contratempo pra resolver as cagadas que fez na vida. Fantasmático. Esse aqui, meio que, assim, é pra fazer umas coisas meio erradas, né? Mas, se você encontrar um Nitrix, por favor, vamos ser civilizados. Quem que eu tô querendo enganar. É claro que vocês fariam isso que eu tô falando aqui. Mas, enfim. Uma das coisas, é uma coisa, assim, que não convém eu falar aqui. Mas, é uma coisa que todo mundo já pensou em fazer. Ah, fantasmático, fica invisível. Ó, eu só vou dizer uma coisa aqui. O Mineto de Boku no Hero faria isso se ele tivesse, né? Se ele tivesse a individual da Toru Hagakure, né? Que é só ser invisível. Com certeza ele faria isso, né? Porque vocês sabem como é que ele é quem assiste Boku no Hero, sabe. Enfim, pulando isso aí, uma outra situação. É uma situação que eu vi no desenho do Danny Fenton, né? Que o Danny Fenton, ele também é fantasma. Tem poderes fantasmagóricos. Então, ele usou o poder da possessão pra meio que possuir o diretor dele. Pra fazer com que os pais dele não brigassem com ele. Negócio de escolar, assim. Eu acho que realmente um cara com poder de fantasma Usaria possessão pra se livrar de uma situação assim, entendeu? Então, o fantasmático tendo esse poder poderia fazer isso. Ou até mesmo usar intangibilidade, invisibilidade Pra entrar numa festa sem permissão, algum lugar que você não pode entrar Se usar isso e aí até poder puxar seus amigos. Porque o fantasmático, ele pode passar intangibilidade, invisibilidade pra outra pessoa, entendeu? Então, não dá pra você fazer a coisa errada e ainda trazer os outros, tá ligado? Puxar os outros pra aquilo ali. É muito errado isso que eu tô falando. É, né? Mas faz a pessoa própria conta e risco. O Camargo também poderia ser usado pra uma situação assim de ficar invisível. Mas é que ele não fica invisível, ele fica camuflado, entendeu? Então, você teria que ter cuidado ali com o negócio da sombra. Qualquer coisa, se você for revisar a sombra ali, aí já ia descobrir tudo. Então, por isso que eu acho que seria mais viável o fantasmático Por causa que ele fica invisível, por mim, não tem como saber que ele tá lá. Mas também, assim, no sentido de intangibilidade, dava pra usar o friagem, né? Que o friagem fica intangível. Intangibilidade é um poder que dá pra se livrar de várias coisas, né? Ah, só você atravessar ali a parede, pronto, se livrou. Mas o friagem não era nem isso que eu ia falar. O friagem era no sentido de deixar alguma coisa gelada, né? Que nem o vídeo anterior aí, de onde você não viu, clicar aí no carro, né? O Vomax, ele ia usar o que? O iguanártico, né? Pra deixar isso aqui gelado. O iguanártico também serviria, né? Pra congelar alguma coisa. Mas eu gosto de usar o friagem aqui como exemplo mesmo, né? Ah, você tá com preguiça de deixar alguma coisa congelada no freezer. Só vira o friagem, pronto, congela ali. Do mesmo jeito, dava pra usar pra esquentar, né? Usava o chão, fazer um churrasco, fazer uma fogueira ali. Dava pra esquentar bem ligeirinho. Por causa que eu pensei é o Nanomec. Mas é mais o sentido de dar assim. Ah, ele é pequenininho e pode ficar menor ainda. Primeiramente pra fugir de alguma coisa, se livrar de alguma situação. Você ficando pequenininho e ninguém vai te ver ali. Mas também é por causa que... Ah, você perdeu alguma coisa, né? Caiu alguma coisa num lugar bem pequenininho. E você não tem acesso àquilo ali. Vira o Nanomec, pronto, alcança. E também por causa da adaptabilidade dele. Ele pode se adaptar a máquinas e tudo mais. Dá pra usar isso aí em alguma situação cotidiana também. Mas o diabrete, cara. O diabrete eu acho que seria um álbum bastante útil. Assim, pra situação em que você precisa fazer algum reparo. Alguma coisa, consertar ou quebrar alguma coisa e consertar de novo. É literalmente o sentido da palavra gambiarra. Gambiarra, por causa que diabrete lá no original é duririg. Que significa numa tradução literal para os improvisados. Então, aqui seria literalmente o alien brasileiro, né? O diabrete é o alien gambiarra. Todo brasileiro ia usar ele pra consertar alguma coisa. Fazer um gambiarra. Porque literalmente é esse que o diabrete faz. Também temos aí o anfíbio, né? Que eu pensei no anfíbio por causa que... Não só ele, mas qualquer alien elétrico poderia resolver uma situação que faltasse energia. Tipo, ah, faltou energia. Agora, virava um alien elétrico. Pronto, resolvi o problema. Mas no caso do anfíbio, eu pensei também, não só por causa disso. Mas primeiramente que ele também pode ficar intangível, né? Não dá pra fazer a mesma coisa que o friagem e o fantasmático nessa situação ali. Só ficando intangível, atravessando a parede. Um poder assim que é bem interessante. Que eu acho que todo mundo queria em alguma situação. Tipo, ah, precisa pegar alguma informação. Ou até pra trapacear também. Que é a leitura de mensa, né? O anfíbio, ele pode ler ali os pulsos eletromagnéticos da pessoa. Ler a mente e pronto. Vai me dizer que você nunca precisou usar um poder de leitura de mensa em alguma situação que você tava. Comentar aí. E também temos aí o Eko-Eko. Primeiramente, por causa que ele tem o poder de clonar objetos. Então dava pra ele fazer o que ele fez lá no episódio do Espetor 3, né? Ele clonou as raquetes ali. Cara, é um negócio assim que dá pra usar em várias situações. E você precisar multiplicar alguma coisa. Como eu falei nesse vídeo aqui, esse poder não é o bug, não é o poder de falha. Por causa que esse negócio de poder de falha não existe. Mas assim, tem um porém aí. Por causa que o Eko-Eko, enganamos, ele fez aquilo lá, né? Ele virou 3 clones, aí bateu no símbolo do Super Omnitrix, aí virou 3 bens. Aquilo ali não foi um poder do Eko-Eko. Por causa que o Eko-Eko, a gente sabe que ele tem o poder de multiplicar, baseado na energia, né? Ele usa a energia dele e tudo mais pra se multiplicar, multiplicar objetos. Mas ali ele não fez isso, entendeu? Ele só bateu no Super Omnitrix e virou 3 bens. Aquilo ali realmente é um bug, né? Não é um bug de poder de falha, porque esse não existe, como eu falei. Mas é porque o Super Omnitrix, ele tem vários bugs, ele é estável, entendeu? Então faz sentido o bem aproveitar da instabilidade do Omnitrix pra usar esse bug aí. Porque se não fosse bug, ele poderia usar em outras situações e ele não usou. Então realmente, ali é um bug e se você tivesse, né? Um Super Omnitrix, assim, tivesse acessado esse bug, dava pra usar uma situação pra você virar 3 de você pra estar em 3 lugares diferentes. O negócio é que você tem que ser esperto, né? Por causa que o bem foi burro. Aqueles clones ali são a fração da personalidade dele. No caso, um é amor e a compaixão e o outro é a raiva e a agressão. Ele mandou o da raiva pra Julie e o do amor pro Kevin, tá ligado? Tipo, era pra ele ter feito o contrário. Mas não, ele foi burro ali naquela situação, entendeu? O bem é muito burro, abestalhado, idiota e tapado. Quando a gente descobriu mais, foi burro, entendeu? Então você, se você fosse fazer isso, você via a personalidade que mais se adequava pra fazer tal situação específica e aí mandava, entendeu? Normalzinho ali e resolvia esse problema, entendeu? Então, realmente, esses aliens aí que eu falei, na minha opinião, dava pra ser usado assim no cotidiano de nós brasileiros, né? Pra gente soubesse usar direito os aliens. E é isso, comenta aí qual alien que você usaria aqui numa situação que você passar no seu cotidiano e tudo mais. Ou algum outro alien que eu não falei aqui, você pode comentar também. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal se possível. Seja membro, ative o sininho. Falou e tchau! Tchau!